E quando eu chegar, o resto da terra só quero ver E quando eu chegar, o mar e o salão, o rei, o rola, o salão E quando eu chegar, o rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei O rei, 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 o rei O que é isso? 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 O que é isso?